É hora de falar de casa renovada. E casa renovada, a gente não tem como não pensar em Simoneiro, que renova nossa casa. Maravilhosamente bem, não é, Marcelo? Hoje eu estou aqui com Marcelo, aqui no Plinium Mall, na loja da Plinium Mall, e nós vamos falar sobre como renovar a sua casa muito tranquilamente, porque aqui a negociação é muito tranquila para fazer, não é, Marcelo? Exatamente, com certeza. Então, esse mês é um mês de férias, né? Está todo mundo de férias, não quer vir para a loja, quer aproveitar mesmo assim para estar fazendo o seu móvel manejado. Então, o que a gente tem de benefício para quem não quer vir até a loja? Você pode estar solicitando o seu orçamento, a sua entrevista online e vir só para a apresentação do projeto. E para isso a gente preparou condições especiais também. Isso é uma facilidade, não é? É uma facilidade muito legal. Isso é bom até para quem mora nas cidades do interior, que estão assistindo o programa, não é? E querem ter uma empresa séria para fazer o seu mobiliário, para fazer assim, não é? Então, o que acontece? Quem está na praia, quem está de férias aí no campo ou no litoral, consegue dar andamento no seu projeto à distância. Então, faz a entrevista, entra em contato com a gente, a gente faz todo o briefing, né? Pegar todas as ideias do cliente e só marca para vir na apresentação. Então, assim, mais uma vantagem que esse momento está preparando para você e a condição de pagamento, como você falou, né, Carlinho? A gente preparou também uma condição que a gente sabe que tem volta às aulas e a gente preparou o primeiro pagamento, pode ser só para abril. Passou ali aquele período que você está comprando material, né? Que você está fazendo aquele investimento no filho, a gente consegue esticar o pagamento também. Não, e essa é uma época onde a gente vê muita necessidade de renovar a casa. A impressão é que quando começa o ano, você tem que deixar tudo em ordem. Dar o start da vida. Principalmente o quarto dos filhos, o Marcelo falando a volta às aulas. Os filhos, a gente sabe que o mundo deles hoje é um parque. Então, eles têm que ter um lugar apropriado para estudar, para brincar. Tem que ser tudo organizado. E isso a equipe da Simonetta planeja muito bem, não é? Exatamente, Carlinho. Então, assim, você quer ter um projeto que beneficie o seu filho nesse sentido, porque a gente sabe que o estúdio é uma coisa muito importante, né? É uma coisa que leva para a vida, então tem que ter um ambiente adequado para isso. Então, assim, se preocupar com aquela iluminação, fazer uma bancada perto de uma janela, onde tem uma ventilação, tem uma boa iluminação para o estúdio, é sempre importante. E nós temos profissionais qualificados para isso. A gente trabalha com os designers de interiores para auxiliar. E espaços, não é, Marcelo? Onde a criança aprenda também a se organizar, onde fica tudo organizadinho. Porque quando a gente faz um móvel aqui na Simonetta, eles pensam em tudo. Na organização, na funcionalidade, não é? Na beleza do móvel. Exatamente. E é a criança novinha que vai aprendendo, não é? A se organizar, hora de estudo, na hora de estudo, na hora da brincadeira. Tu tem onde guardar os brinquedos. Tem que ser tudo ajeitadinho, não é, Marcelo? Os projetistas de vocês são incríveis. Sim, eles são capacitados para isso. É importante dar autonomia, que nem você falou, que é o pequeno, né? Então, assim, pensando num quarto muito historiano, onde tem tudo de muito fácil acesso, né? Aquele livreiro na altura que ele possa pegar, que seja interativo. Aquela caminha onde ele possa descer sozinho e tenha autonomia. Tudo isso é pensado aqui na Simonetta. Marcelo, já que nós estamos falando disso, vamos mostrar uma bancada no dormitório infantil que vocês têm aqui. Vamos lá, vamos mostrar. Que é uma bancada de estudos, gente. E eu estava ouvindo o João falar que o pagamento é só depois da volta às aulas, né? Depois das volta às aulas. O primeiro pagamento a gente consegue colocar para abril. Show, né? Então vamos lá. Vamos lá. Já que nós falamos em quarto infantil, em estudo e praticidade, nada melhor do que esse exemplo aqui, né? Exatamente. Então essa bancada que a gente criou com essa facilidade, né? Você tem um pequeno e o tempo passa e ele vai crescendo. E é preciso que a bancada fique ergonomicamente na altura correta. Então a gente desenvolveu esse modelo de bancada, onde você tem a possibilidade de regular a prateleira conforme a necessidade e a altura do que é. Ou seja, o quarto acompanha o crescimento da criança. Exatamente. Marcelo, essa aqui é uma cama montessoriana, né? Montessoriana. Ou seja, os pais não precisam se preocupar se a criança vai cair. A criança tem autonomia total dentro do quarto. Então é uma facilidade, né? A gente criou essa caminha justamente com essa ideia. Pra dar aquela autonomia pro pequeno descer, não ter problema de se machucar. Então só aquela babá eletrônica já resolve o problema, né? Não, e ela em forma de casinha, com a luminária. Isso aqui não é bárbaro, né? Isso ali tem uns detalhes simulando uma janelinha. Então, pô, um detalhe muito bacana, né? Dando esse ângulo aqui, imitando o telhado. Não, e o bacana é que normalmente as pessoas olham o quarto maravilhoso de criança e pensam, ah, mas o quarto do meu filho é pequeno, não vai caber. Olha aqui, ó, gente. Nós estamos num espaço que não é grande, que deu o armário, a escrivaninha e a câmera, né? Exatamente. Que não precisa mais do que isso. E como a gente comentou, essa cama aqui, ela foi projetada num tamanho menor, né? Sim. Pra uma criança de 5, 7, até mesmo 10 anos consegue dormir numa cama dessa, mas a gente consegue fazer o upgrade do quarto também. Retira essa base da cama e faz uma cama num tamanho normal pro adulto, né? Sim, usando a mesma base. Usando a mesma base. Então tem como fazer, né? O redesenho do problema. Isso mesmo que cresce junto com a criança, não é? Exatamente. E até porque, gente, a Simoneto tem 5 anos de garantia. Vocês sabem o que é isso? 5 anos de garantia só dá quem confia naquilo que entrega, não é, Marcelo? Exato. A garantia é de 5 anos e também uma assistência técnica permanente, né, Carmen? É. Onde te dá mais segurança pra esse longo tempo, né? Claro. Junto com a Simoneto. Os móveis da Simoneto foram feitos pra virar. Então, com certeza, é um investimento certo pra nós renovarmos a casa, porque a Simoneto pode fazer tudo numa casa. Desde a entrada da casa até a lavanderia. Dá pra entregar a chave, né? Todos os ambientes. Traz a chave pra nós aqui. Nós trabalhamos com o pessoal que são 100% de Simoneto. Tanto o montador, como o pessoal da entrega. Então, total confiança no processo. Primeiro pagamento só lá em abril. Depois que a criança estiver nas aulas, já estiver tudo organizado em casa. Nós temos duas Simonetos aqui em Porto Alegre. Uma no Plinio Mall, na Plinio Brasil Milano. E outra na Avenida Ipiranga. Ambas com estacionamento. E lá, duas equipes incríveis esperando por você.